O povo está esperando, eu rodei de novo, foi sucesso o ano passado, graças a Deus, com o apoio de todos aí, apoio de prefeitos, vice-prefeitas, secretários, vocês da TV também que sempre estão junto conosco ali. E estamos correndo atrás já, já começamos a correr atrás dos artistas, de quem vai fazer o evento, quem que vai vir. E assim, as datas estão definidas, 14, 15, 16, 17 de agosto, né? Vamos, tudo indica que vamos ter de novo a Cavagada, que foi um sucesso, né? Rainha do Rodeio. Estamos nos preparativos para que Deus lhe dá, vai dar tudo certo de novo. Então a população aqui do nosso município e da região também pode esperar uma grande festa em 2024 também. Sim, estamos correndo atrás para isso, para que seja uma grande festa, né? Bons artistas de novo, que venham bons cantores, né? A gente depende de agenda, dessas coisas tudo, por isso estamos correndo atrás de agora já, para ver se consegue artistas bons para vir aí, né? Só lembrando que o evento está marcado dia 14, 15, 16, 17 de agosto. E, novamente, portões abertos. Sim, tudo de graça, população, portões abertos, né? Que venha toda a população da região de Alto Gás, prestigiar mais esse evento aí, dessa gestão aí, Claudinei e Angelita. Então a população pode esperar também nos próximos dias aí, ou nos próximos meses, já algumas divulgações quanto aí a esse rodeio. Sim, sim, em termos de artista, né? A gente precisa de contratar, tem que ter o contrato, né? A gente está correndo atrás já de alguns artistas de nome, né? O nomado aí, mas nada definido ainda, nada pronto. Assim que tiver algum pronto, a gente vai passar a informação para vocês, divulgar para nós aí. Sem dúvida, então a população aqui para a gente fechar, esse ano de 2024 terá rodeio e vai ser uma das maiores festas também. Se Deus quiser, vamos ter sim, vai ser um dos maiores eventos aí de rodeio da nossa região sul aqui.